Essa menina tá bebinha aqui, soltinha Se namorar não pode Se namorar não pode Namorar não pode, olha aqui Nossa, tem dimensão Ela tá soltinha, tá soltinha Olha a de olho em você Eu acertei Eu acertei Ele tem respeito Oi, tudo bem? Olha o beijinho na boca Um beijinho aqui Vai pro vídeo aqui, Estê Manda aquele lá O meu vídeo no canal aqui, vai lá Um selinho Isso, isso Com esse jeito, sem limites Com quem que você vai ficar com esse daqui mesmo Será? E aí, cortezinha, o que você falou pra mim naquela hora lá? Você achou minha amiga mó? Maravilhosa, sensacional Ela dançando e ele lá de olho Olha o que vem agora Eu sou tímida Cortez? E aí? Sai cachorro Vou deixar o corte aí Vai lá, o que você quer ver? Fala aí Melhor eu não falar em vídeo Eu quero um abraço Eu quero um abraço Fala aqui, mãe Mãe, B.O. não Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Nossa, que fosfíde é isso É o Vinícius Tá Vou acompanhar a fofaca Oi Oi Bom dia Namoraram pode Ó, mostra aqui como é que tá sua make Nossa, sente Tá Ai, que gata O que você tá fazendo aqui? 3.1 3.1 Amor Vai sair no canal, hein Pode mostrar? No banheiro 31 anos Faz o que você tá fazendo aqui O seu namorado Ela tem namorado Agora é tarde Você namora? Não Aí Oi Solteira não E aí Ok Liga não cai não Não Tá solteira Céu 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 Tem um menino Ah Tá solteira Para de poder ir Tá solteira Falou Tá solteira Você é solteira, né? Sou solteira Que casada Que cavada eles colocam? Sou solteiro Vai pegar relacionamento na minha frente, mano Eu sou solteiro Vai pegar relacionamento na minha cara, mano? Mas é a mão tirando a mão Ah, tá Então explica, né? O que aconteceu aí? Estão tirando Esses dois aí Não, eles vão É outro O que aconteceu quando eu tô entendendo? Todo mundo veio pra casa, menina Eu que fui colar cola Eu tô com cola de nada meu neném Eu tenho um neném, mas eu não vou com a mamadeira Mas eu sou uma receita Mas já é receita Onde é esse velho? O que? Saiu, rapaz Não, não saiu não Foi daqui pra cima Ai, eu tô Arruma esse cabelo Deixa eu arrumar Verdade Fuguei Bora Nosso sentimento é só em grupo de pagode Ó Nossa, Jessi, ela tá aí É, Jessi, de verdade Nossa, agora Vem, bora Jessi Para de gravar Jessi, você pode Tô gravando pro canal de Larissa Ela mandou De Larissa? Vamos dar propaganda A propaganda Gente Venham para Chacarabar Amiga Vamos Olha isso aqui Gente Gente Venham para Chacarabar Vem Vem Sumarem Matão Vem Sumarem Matão Vem Sumarem Matão Sumarem Matão E é daora As bebidas Mano, é muito bom Vem Sumarem Matão Tchau pra vocês, tchau Morena Cadê o Samuel Eu vou dar um beijo nele Vou dar um beijo nele Por que você tá com essa cara de bunda? Por que você tá com essa cara de bunda? Fala assim, não tem dinheiro Fala, faz a propaganda Tá grave Faz a propaganda Ó Samanda Ah, eu vou beijar o Samuel Fala pra ele fazer a propaganda Fala pra ele fazer a propaganda Fala P那就ca a propaganda Olha isso Vixe Vixe, quer pagar de seu humilho vai falar Não, ele quer pagar de seu humilho Carficante Você beijou? Não Esse aqui está no vídeo Não beijei ele ainda não Não, nem falo nada Nós vamos binge ter uma beijada Vixe Então pronto... Que boa essa Fico emocionada Não beijei ela ainda. Grava, Dani. Gente, olha a cara dele vermelho. Você tá bravão. Tá bravo. Você beijou? Beijou todas, umas três, quatro. É mentira, não beijou. Se a boca dele tiver com batom, foi porque foi a minha. Tadinha, Cristiano, não beijou ninguém. Não beijou ninguém. Beijou mole. Porque as bocas estavam aí, né? As bocas estavam aí. Falei que ela era casada, o povo até saiu fora. Deu treto, os caras acabaram de ir embora agora, mano. Nossa, mano, coitada. Perdeu o rolê. Perdeu o rolê. O que é isso? Olha aí, mano. As câmeras. E aí? Perdeu demais. Olha a música aí. Ô, Cristiano. Ele tá bravo, ele tá bravo. Ele tá bravo porque ele quer, porque ele beijou eu não. Não, ele confessou que beijou. Mas vocês estão ficando, vocês estão namorando. Deixa eu beijar a candanga da Kari. Eu não. Eu não sou candanga, ele beijou as candangas. Olha aqui, deixa eu falar. A candanga mandou assim pra ele. Posso te beijar? Que nojo. Eu não passo o meu contato com os candangas. Olha que o papai é o candangas. Picante tem ciúmes? Como assim? Como que a Jace falou? Você tá tendo? Você tá tendo? Você tá tendo? Tá nervoso, vai pescar. Ixi, Cristiano. Tá vendo? Vai beijar as candangas no seu barco? Ah, fazer o quê, mano? Daqui a pouco o Cristiano vai te mostrar o candangas. Vamos ver o dia que a gente vai fazer. Não, eu vou mostrar o camundong. O camundong. É horrível. Nossa, Cristiano. É a mamadeira da nenê. É da nenê. É da nenê. Fez as pazes já aqui, galera. Todo mundo aqui tranquilo, suave. Não, por quê? Paguei nada. A Ju pagou pra entrar. Paguei nada. A Ju não pagou. Mas, ó, não pagou? Então tu vai pagar de outro jeito. Vai limpar tudo isso aí, ó. Ai, eu lio. E a hoje vai dar uma loucada pro Samuel hoje. Meu... Bocada, mano. Hoje é... Não é nem a lambida, é a bocada. Não é nem a lambida, é a bocada. Hoje a asteca... É muito ruim com a puta. É, Samuel. Vai um baluço bom, hein? Ei, minha cara vai cair com tudo isso. Eu não vou cair em nada. Mas eu xipo, eu xipo ela pro Samuel. Por que você tá com a boca molhada? O que 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 o Cristiano hoje? Não jogou nada. Não jogou nada. Foi leitinho, foi leitinho. Mamar bela. Mamar bela, mamar bela. Deixa eu falar, ó... A Esther... Oh, é da neném. Não pode ficar assim, não, hein? A Esther, ela ficou de vela todos esses dias. Então apoia ela com isso. Galera... Sério, assisti. Já se encerra os vídeos aí. Galera, esse foi vídeo pro canal. Pessoal, fica tudo bebinho soltinho. A parte do banheiro nossa, mano. A parte do banheiro nossa. Galera, acompanha. Deixa muito like aí. Tem vídeo todos os dias pra vocês. Tá porque ainda tava dançando no banheiro. Aí, bebinha. Tá soltinha, soltinha. E ele? O que você tá achando, Samuel? Morra lá. Vai lá procurar o Samuel. Olha só, olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só o tamanzinho dela, Samuel. Samuel. Samuel, coloca o braço aqui. Coloca o bracinho assim na cabeça. Hein? Esther, galera. Esse casal aqui é o casal... Não, monção não. Ele tava falando errado. 019. A house. 019. Isso. Casalzão. Agora o resto é privado. Olha. O que você tá achando de tudo isso? Tudo tá muito interessante. Muito interessante. Tô emocionada de modo só. Tudo novo. E vocês? Você é carro. Eu vou. Você tá dormindo, você. Eu te procurei a festa inteira. Não sei. Ah, por aí. Eu fui lá pra fora. Eu fui lá pra fora. Dá o celular. Você sumiu a festa inteira. Ela ficou comigo. O que aconteceu? Ela tá triste? Chorando? Karen? Chorando? Tá triste. Tá chorando? Ficou com... Ficou com ciuminho. Feito. Tô explicando pra ela, gente. Tô explicando pra ela. Ela tá conseguindo me entender agora. Porque é assim. Eu tenho que pegar contato. Aí eu peguei o contato de uma menina. Pra trabalho. Que foi pra ela colocar lá no grupo de visitante. E a menina pediu pra ficar comigo. Aí. Eu mostrei pra ela. Falei assim ó. Pediu aqui pra ficar comigo e tal. Ela ficou brava comigo. Só que depois eu cheguei na menina e falei ó. Tô namorando. É. Tô. Tô com a minha menina aqui. Falei. Tô acompanhado né. Aí a menina falou ó. Beleza. Tudo bem. Eu tô explicando isso pra ela. Ah. E aí Karen? Tá tudo bem? Tadinha. A senhora adora. A bichinha tá chorando. Cris, cuida dela. Cuida dela. Tadinha. Tadinha.